O meu, meu, meu lar! A campanha Lula Livre realizou em 18 de janeiro a primeira grande atividade nacional de 2020 com comitês, coletivos, movimentos sociais e partidos políticos. Mais de 100 representantes de todo o Brasil se reuniram para debater os rumos da campanha na sede nacional da CUT. A certeza de que Lula está solto, mas ainda não está livre, é o que leva cada apoiador, cada apoiadora a dar continuidade à campanha. Essa campanha Lula Livre é muito importante e ela cada vez mais tem que ter vida e força comigo, com você, apoiando sempre o Lula para essa luta aí, que essa luta não pode parar. Porque hoje é com o Lula, amanhã pode ser comigo e com você. Nós todos sabemos que o presidente Lula teve um julgamento feito por um juiz que é parcial. E nessa medida não é um julgamento justo. O que a gente tem que esperar agora é ir para um próximo passo, que é anular o processo. Após assistirem a um vídeo com a retrospectiva da campanha Lula Livre de 2019, os participantes debateram a situação política do país. O primeiro a falar foi o próprio Lula, que recebeu a todos e todas agradecendo pela solidariedade. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. o que vocês fizeram pela democracia, pela minha liberdade e pelo fato de vocês tentarem esclarecer à sociedade brasileira o que é verdadeiramente essa Lava Janta. E eu acho que quando eu estiver bem feinho, mais do que eu estou, eu vou continuar ouvindo vocês gritarem bom dia, boa tarde, boa noite Lula. É uma coisa inesquecível para mim. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Ao analisar a conjuntura, o ex-presidente criticou o fato de nossa democracia não ter alcançado nem 30 anos consecutivos. A elite brasileira não gosta de democracia, sobretudo quando nessa democracia prevê a participação das pessoas mais humildes desse país. Por isso que todos os governos que tentam governar fazendo alguma coisa para o povo oprimido, eles encontram um jeito de tirá-los o mais rapidamente. E agora, da forma mais moderna possível, com o caso Nofer, ou seja, utilizando o poder judiciário como um instrumento de fazer o serviço que as ditaduras fizeram no passado. Lula também destacou os prejuízos da Operação Lava Jato ao Brasil. Ela está causando prejuízo à democracia e ao povo brasileiro, porque tem muita gente que está em liberdade, mas está preso, subordinado ao desemprego, à miséria, à falta das coisas na casa dele. A Natalina Lourenço, representante da CUT, lembrou as dificuldades pelas quais passa a classe trabalhadora. Sobre o subemprego, como enfrentar isto? Esta população, esta juventude, estes homens e mulheres que hoje acabam sendo ludibriados pela ideia de que são empreendedores. O governador do Maranhão, Flávio Dino, resumiu de forma impactante a importância do movimento pela libertação total do ex-presidente e o seu impacto na sociedade. Eu não tenho dúvida que a bandeira que é melhor compreendida pela população e por isso mesmo é a bandeira mais poderosa. É o nosso Paz Pão Terra. É Lula livre. Também participaram da mesa de abertura o ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins, e o ex-deputado federal, José Genuíno. À tarde, representantes do PCO, do PSOL, do PCdoB e do PT, partidos que integram a campanha Lula Livre, apresentaram sua análise aos participantes. Em seguida, representantes de comitês, coletivos e movimentos sociais contaram suas experiências, planos e sugestões para a campanha. A gente tem feito muito festival de rima por Lula Livre e a gente consegue mobilizar muito toda a periferia. Dia 26, agora, na Vila São Pedro, nós vamos fazer um piloto lá, um festival Lula Livre no bairro. Os evangélicos também reiteraram seu compromisso com a campanha Lula Livre. Não somos moçomilhos. Ainda tem alguém nesse meio que segue a Cristo. E esse Cristo a qual seguimos olha para o povo. E vamos continuar lutando para que o Lula, de fato, seja livre. Nos próximos dias, a executiva da campanha irá analisar e compilar as contribuições reunidas no encontro. Mas as diretrizes fundamentais estão sinalizadas. Liberdade plena de Lula com a anulação dos processos e recuperação de seus direitos políticos, defesa da cláusula pétrea constitucional da presunção de inocência e denúncia do lavajatismo. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! As edições semanais do Boletim Lula Livre passam a ser publicadas às quintas-feiras. Não perca a próxima no dia 23 de janeiro. Lula! Lula! Lula!